Cara, que forte ouvir isso da Xuxa. No último domingo, durante o programa Domingão do Hulk, Débora Seco recebeu uma mensagem muito especial da Xuxa, que a surpreendeu. A apresentadora fez questão de expressar todo o seu carinho pela atriz e destacou a sua admiração por ela. Quando alguém me fala assim, e aí, quem você acha que nós temos como melhor atriz do mundo, tal, no Brasil, babá? Cara, sem dúvida nenhuma, eu sempre vou citar teu nome como a Camaleoa. E uma baita de uma mãe. Beijos, saudades. Débora ficou emocionada e agradeceu o carinho recebido. Ela também falou sobre como a presença da Xuxa foi significativa na vida dela e da sua filha, Maria Flor. Cara, que forte ouvir isso da Xuxa. Xuxa, obrigada. Não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar pela grande mãe, porque a Xuxa sempre foi a minha ídola quando eu era criança. Eu via ela descer da nave e eu falava, eu quero trabalhar na televisão. Eu consegui meu primeiro emprego assim, eu ligava aqui pra Globo pra participar do programa da Xuxa e caía numa caixa postal e eu deixava recado, eu não quero participar não, quero ser atriz e tal. E ligava pro programa da Angélica na manchete, caía na recepção da manchete, eu falava a mesma coisa. Não quero ser, no programa eu quero ser atriz. Então, elas sempre foram figuras muito icônicas pra mim e eu sempre brinquei, eu nunca, eu não queria nunca ser paquita. As pessoas falavam, ah, eu queria ser paquita. Eu não, eu queria ser a Xuxa, ia descer da nave e falar, bom dia, amiguinhos. E quando a Maria nasceu, a Xuxa fez pela minha filha que eu nunca vou conseguir agradecer. A Xuxa ia em todos os aniversários da Maria Flor cantar parabéns pra ela. Pra Maria Flor, ela não tinha dimensão do que era aquilo, né? Ela só achava que era a tia Xuxa cantando parabéns. Depois de alguns anos, ela se tocou que a música que a tia Xuxa cantava pra ela era a música da tia Xuxa. E que a tia Xuxa ia pessoalmente cantar pra ela. Demorou um tempo pra ela entender a grandeza disso. E hoje eu entendo que quando fazem pelos nossos filhos, isso vale pra mim muito mais do que tudo que fazem por mim mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos. Tchau.